Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Eu, tu, nós bota nela Torime, interrimo adapare, torime, ame A Ana deixou, não, não, não Olha o Lucas, assim, eu vou ver Não, mano, deve ser, deve ser tio do Marcos Você não vai cortar essa porra não Olha a criança Olha a criança Socializando com sucesso, é porra Esse maluco é foda, esse maluco é foda Porra, ela vai querer a maluco Olha que deixou a gente solta Meu foco de p***